Que imagem linda do estádio do Castelão, do Fortaleza, estádio maravilhoso que vai receber uma grande partida entre Fortaleza e Flamengo para se aproximar dos líderes Palmeiras e Botafogo, quem sabe um título para o Leão, o Flamengo é mais difícil, mas nada é impossível e vai ser um grande duelo, Felipe Luiz falou do jogo, assim como o Oi Voda, confira as entrevistas, deixe seu joinha, seu like, se inscreva no canal para ajudar os créditos ao Esporte TV Na mesma quinta rodada, Flamengo e Fortaleza se encontram, Fortaleza e Flamengo direto do Castelão, e aí os dois de olho, quem sabe um tropeço, imagens aéreas, olha que lindo o Castelão nas cores do Fortaleza, claro, que daqui a pouco tenta, quem sabe, um empate lá entre Botafogo e Palmeiras, Fortaleza vencendo o jogo em casa, fica 3 pontos de novo, pode sonhar ainda com esse título Tem muita coisa em jogo ainda nesse campeonato brasileiro? Vamos começar com as informações, então, lá direto do Castelão, desse jogo às 8 horas da noite, lá no Premier, porque as equipes já estão no estádio, já estão escaladas Vamos começar ouvindo o treinador do Flamengo? O Felipe Luiz falou na chegada do time ao Castelão, vamos ouvi-lo Boa noite, não, não passa, a gente não passa a preparação por isso, por chances de título ou não Nossa preparação passa por como enfrentar o Fortaleza, como preparar bem o jogo, como deixar tudo mastigado para os jogadores, em função de como enfrentar esse adversário que é um grande adversário, fez até agora uma campanha excepcional, muito merecida a colocação que eles estão na tabela, portanto, sabemos que vai ser um jogo muito difícil e vai ter que ser bem trabalhado para poder conquistar vitória aqui dentro, que é um time que não perdeu em casa Vamos então ouvir o técnico do Fortaleza também, o Voivoda, falando sobre mais um resultado importante para o Fortaleza jogando em casa no Castelão Agora temos um adversário que está lutando na briga com a gente, vai ser um jogo muito competitivo, em que ambos os times têm que estar com uma concentração alta porque cada um quer conseguir objetivos importantes A atmosfera do Castelão vai fazer diferença mais uma vez, a gente sabe que a torcida do Flamengo vai estar em um bom número também mas o Fortaleza tem esse privilégio de ter o seu torcedor do lado e voltando para casa depois de pouco mais de 20 dias Sim, o Castelão é nossa casa, são nossos torcedores, o Flamengo também tem uma grande torcida, todos sabemos mas é futebol, o definem os jogadores dentro do campo, mas o ambiente, o contexto muitas vezes influye muito nesse tipo de partidas Vamos colocar então no nosso campinho, aqui no nosso telão, Rafa, os times, começando pelo mandante, pelo Fortaleza time confirmado pelo Voivoda, que recentemente, nessa reta final de campeonato, tem feito poucas alterações no time, né? Hoje ele tem a volta do Rosseto, que não teve a disposição no jogo contra o Fluminense na última rodada João Ricardo Brits, o Kusevich, Tite e Mancuso, o Tite está mantido, muita gente imaginou que ele pudesse fazer essa mudança O Rosseto ao lado do Hércules com o Martínez, formando o trio de meio campo e na frente mantém Marinho, Moisés e Lucero o trio de ataque desse Fortaleza, que poderia ter conquistado um resultado melhor contra o Fluminense jogando fora de casa Hoje no Castelão contra o Flamengo, tentando ainda sonhar com o título, precisa de uma vitória, né? Precisa de uma vitória e vai contar com esse Castelão, nessas imagens que a gente viu, lindíssimas O Castelão que o Fortaleza, de forma impressionante, assim, claro, é trabalho Mas você conseguir durante todo o campeonato não perder dentro de casa, faz com que o Fortaleza tenha conseguido chegar Sendo um dos quatro principais times ali do campeonato, brigando ainda por título sim Porque dependendo do resultado de hoje, primeiro joga o Fortaleza e depois seca, né? Porque o jogo entre Fortaleza e Flamengo vai ser mais cedo e joga, se garantir os três pontos, fica secando Esperando o empate, porque aí coloca, mantém o Fortaleza ali na briga pelo título ainda E é um trabalho que o Voivoda, ele conseguiu ao longo da temporada Manter um grupo, manter um coletivo forte, mesmo com algumas peças principais, né? Lucero, o próprio Marinho, Moisés, foram jogadores que oscilaram ao longo da temporada Vários jogadores oscilaram O próprio Hércules, né? O Hércules também Volta a ser um jogador importante nesse momento Exato, volta agora numa sequência muito boa Mas foram jogadores que foram decaindo de rendimento ao longo da temporada Mas que ainda assim a gente via um Fortaleza que sempre foi consistente Um Fortaleza que o coletivo conseguia se manter forte Para além de algumas atuações individuais Então é um excelente trabalho e agora contra o Flamengo O Felipe Luiz fala que não está pensando em título Mas eu acho que nunca na postura do Felipe Luiz Ele vai tirar o pé enquanto tiver chance Ele vai continuar tentando somar os três pontos E também pensando já na próxima temporada Que eu acho que é o grande objetivo do Flamengo E Fortaleza não, o grande objetivo ainda é brigar por esse título Vamos com os nossos repórteres ao vivo Participando lá direto do Castelão A Raíssa Martins e o Fábio Jupa estão por lá e trazem informações do jogo Começando com a Raíssa Boa noite para você, Raíssa Oi Camila, ótima noite para você A todos que nos acompanham aqui no Tá Na Área Olha só, daqui a pouquinho tem duelo importantíssimo aqui na Arena Castelão Confronto direto no dia 4 da Série A do Campeonato Brasileiro Fortaleza recebendo o Flamengo por aqui O tricolor do PC que vem de um empate na sexta-feira Contra o Fluminense em 2x2 no Maracanã Mas volta a jogar em casa depois de um longo período A última vitória do Fortaleza em casa inclusive Foi contra o Vasco por 3x0 Para essa partida de hoje o técnico Juan Pablo Boivoda Não faz muitas alterações Tem apenas o retorno do Matheus Rosseto no meio campo Ele que cumpriu suspensão na última rodada Agora vamos com as informações do Flamengo Com o repórter Fábio Jupa Boa noite Fábio Oi Raíssa, boa noite para você Boa noite a todos Um Flamengo cheio de novidades aqui Filipe Luiz com 8 jogadores Retornando à lista de relacionados E uma grande novidade Gabigol de volta ao time titular Felipe Luiz montou um time muito ofensivo Para tentar quebrar a invencibilidade do Fortaleza Como mandante aqui na Arena Castelão O Flamengo que é o quinto colocado Com 62 pontos Se vencer vai a 65 E aí assume a terceira colocação do Internacional 10 mil torcedores rubro-negros Vão apoiar o Flamengo essa noite aqui Eu volto com você Camila Valeu Jupa, valeu Raíssa Obrigada pelas informações direto do Castelão A escalação do Flamengo também está confirmada A gente traz aqui Porque como disse o Jupa Tem uma novidade importante Que é o Gabigol como titular E são dois zagueiros também Havia dúvida do Davi Luiz começar jogando O Flamengo está confirmado então Com Rossi no gol Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro Pulgar, Gerson Michael, Gonzalo, Plata Bruno Henrique e Gabi Ou seja, praticamente um quarteto ofensivo Tentativa de Hoje a gente já está vendo aí no campinho O Internacional ultrapassou o Flamengo Com o resultado conquistado já nessa rodada Então pode buscar aí De novo estar entre os três primeiros E quem sabe também sonhar ainda Matematicamente não dá para dizer Que está fora da disputa pelo título É, e hoje o Felipe Luiz consegue Ter o que ele tem de melhor Para essa forma de jogar do Flamengo De ser um time que briga o tempo todo Que faz pressão Com Pulgar, especialmente Pulgar e Gerson Você tem a pressão no meio de campo Para recuperar a bola Como ele gosta de jogar E uma qualidade muito boa também Para dar sequência a essa jogada E aí lá na frente Ele tem o que hoje o Flamengo Tem de melhor no elenco Que são os jogadores ofensivos Que constroem muito bem Que conseguem jogar de forma reativa Que conseguem jogar trocando passes Fazendo inversões Do jeito que o Felipe Luiz Está tentando implementar nesse Flamengo Então acho que é a escalação Que ele estava querendo já Desde as últimas rodadas Que ele não estava conseguindo ter Oito da noite então Direto do Castelão Fortaleza e Flamengo Lá no Premier Todas as informações e tudo Sobre essa partida Mas daqui a pouquinho Nove e meia da noite Tchau 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 Tchau